Música 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 A minha terra é quatro dos barras, Deus abençoe o seu A minha terra é quatro dos barras, Deus abençoe o seu Já parece que o bebê tem bom, me viver com esse filho em meio Já parece que o bebê tem bom, me viver com esse filho em meio Mais quem será, mais quem será, mais quem será, a minha terra será Música Música